Assuntos relacionados à Covid-19 estiveram em debate na CCJ. Um deles trata da mensagem de veto total do Governo do Estado ao projeto de autoria da deputada Ana Campagnolo, que impede Santa Catarina de decretar o fechamento de estabelecimentos comerciais por conta da pandemia sem reunião prévia com representantes de empregadores e empregados. A comissão rejeitou o veto do Executivo e a proposta segue sua tramitação na Casa. Permito-me considerar, neste voto, que o projeto de lei revela-se oportuno ao interesse público, haja vista que estabelece ao poder público tão somente a necessária conveniência de se ouvir os abrangidos pelo fechamento de estabelecimentos comerciais, os empregadores do setor e os seus empregados, antes da decretação de qualquer paralisação das atividades em face da pandemia. Ante o exposto, cumprido as atribuições regimentais desta comissão, eu voto pela admissibilidade formal da mensagem, porém no mérito pela rejeição ao veto. Outra proposta de autoria da deputada Ana Campagnolo, que veda a vacinação compulsória contra a Covid e livre locomoção de não vacinados, foi analisada pela comissão e foi apensada a outros dois projetos similares, um deles do deputado Felipe Estevam e outro do deputado Sargento Lima. Agora, as propostas devem tramitar juntas. Os deputados também aprovaram um projeto de lei que dá nova redação à lei do Fundo Estadual de Assistência Social, com o objetivo de destinar recursos para a remuneração de conselheiros tutelares. Um recurso que já é destinado para a área social, o projeto de lei não obriga, ele apenas abre o leque para que ser de interesse do município ou por necessidade possa utilizar os recursos deste fundo para pagamento de salários dos conselheiros tutelares.